Era o que me acontecia na altura. Os outros eram todos maiores e o Miser optava sempre por meter os maiores. E eu, como era dos mais baixos e mais franzinhos, acabava por ser posto de parte, digamos assim. Eu não jogava porque o outro era mais forte, mais alto. Batia mais, corria mais. E agora eu estou aqui a jogar no Estádio da Luz e ele, se calhar, não joga nem com mil pessoas no estádio. Com 10 anos, já não sei, não me lembro. Acabei por ir logo para o Porto e aí vinha todos os dias. Quase todos os dias para treinar e depois, aos fins de semana, para jogar. 120km. Pois é que eu depois fiquei lá a morar. E ao início, no primeiro dia que me deixaram, liguei a chorar que queria que me viessem buscar. Mas depois o meu pai deu-me lá umas palavras. Ele disse, eu vou te buscar, tudo bem, tranquilo. Mas depois também já nunca mais te leve. E então eu tive que ficar. Pensei para mim mesmo que tinha que ficar. Ia custar e custou, mas tive que ficar. Fez abrir os olhos para a realidade que era, que era que ia começar a ser mais a sério. E eu tive que perceber e depois, a partir daí, já foi mais fácil. Fui para o Benfica, assinei, ainda estava na época do Porto e assinei com o Benfica. Ainda tive uns dois meses, se calhar, no Porto. Mas foi uma decisão, nem pensei muito. Decidi logo, porque era isso que eu queria. E estando no Benfica, um clube que aposta na formação, que tem saído grandes produtos, era bom para mim. E eles fazem grandes trabalhos, como tem lá no Seixal. Poucas equipas no mundo têm aquelas condições. E isso fez-me com que quisesse ir para o Benfica. No primeiro ano, joguei no Juvenis. Joguei só no Juvenis. Depois, na época a seguir, era o primeiro ano de Júnior. Aqui engloba sempre dois anos. E eu era o primeiro ano de Júnior e ia com aquele receio de os outros são mais velhos. Será que vou jogar? Será que não vou? E depois via amigos meus serem emprestados nessa altura. E via isso e ia assim desconfiado. Mas depois, a partir do momento que... Porque depois lá dentro somos todos iguais. Quanto mais velhos formos, menos se vai notar a idade. E depois foi... Comecei até os primeiros jogos. Três primeiros, quatro primeiros no banco. E entrei e marquei sempre, acho eu. E depois a partir daí comecei a jogar titular e nunca mais saí. E depois em... Em outubro ou setembro, joguei pela equipa B com 16 anos. E fui o... Ainda sou o jogador mais novo a jogar pela equipa B. Sim, é diferente. Muito diferente. Logo ao início nos primeiros jogos de... Nos amigáveis. Primeiro jogo até da época comecei a titular. Joguei. Depois no segundo entrei e não me correu assim tão bem. E depois... Já... Logo no início. Porque agora a malta vê muitas redes sociais e programas de televisão. Eu na altura ainda... Ainda tinha mentalidade como se estivesse na formação. Em que não há muita... Não fazem muita pressão nessa situação das redes sociais. E então eu ia... Como via antes. Ia ver, por exemplo, os meus comentários assim, por exemplo, ao meu jogo. E vi coisas que não era a falar bem. E eu... Cheguei... Pronto. Já vi o que é que é isto. E a partir daí nunca mais vi comentários sobre mim. Programas de televisão. Até dá programas de futebol. Começam a falar do Benfica. Tiro. Jornais não vejo. Às redes sociais. Por exemplo, no Twitter dá para pesquisar o nome. Antes de eu pesquisar agora deixo disso. Foi... Aí... Assustou-me um bocado. Até na altura fomos depois jantar com uns amigos. E tudo. E eu nem estava... Não estava muito contente. Estava um bocado triste. Porque tinha visto isso. E a partir daí é que vi que isto era mesmo... Era a sério. Para já, como ainda sou... Ainda sou novo. Quero... Ganhar títulos coletivos. Que... Depois isso dá-nos motivação e dá-nos... Assim... Um jogador de 18 anos é campeão nacional. É... É muito bom. Não é... Não é todos os dias que isso acontece. E primeiro os objetivos coletivos. E depois lá mais para a frente. Se continuar a correr bem. Depois pensar noutros... Noutros caminhos. Tchau. Tchau, tchau.